O Gui comentou, eu trabalho com consultoria financeira. Então eu trabalho ajudando famílias e pequenas empresas a lidarem com grana. É um trabalho que eu faço há seis anos, quase seis anos. É um trabalho pelo qual eu sou muito apaixonado, que eu adoro fazer. E tem sido muito bom esse período, porque eu tenho me visto obrigado a quebrar algumas crenças que eu tinha com relação à grana, com relação à relação entre casais, a criação de filhos. Eu atendo hoje gente que está muito quebrada, muito na merda mesmo. Gente que tem algum projeto e não consegue realizar. Então o cara recebe uma grana, gasta essa grana e não sobra muita coisa por mês e ele vai tocando. E eu atendo gente muito rica. Então, às vezes, no mesmo dia, eu falo com uma pessoa, eu recebi uma herança de 3 milhões, eu não sei o meu o que fazer. E depois eu falo, puta, eu não vou conseguir pagar o aluguel. Então, assim, eu acabo lidando com realidades muito diversas num espaço de tempo muito pequeno. Isso pra mim é muito rico. Eu me via obrigado a quebrar algumas coisinhas que eu acreditava com relação ao dinheiro e talvez vocês acreditem também. Eu acreditava, por exemplo, que gente de humanas lida com dinheiro pior do que gente de exatas. E aí eu cruzei com alguns engenheiros, por exemplo, que no trabalho montam as planilhas muito loucas, que, sei lá, fluxos de caixa complexos com empresas em vários países e tal. E na hora de organizar aluguel, conta de luz, conta de água, o cara não consegue, o cara trava. E aí eu lido com um advogado ou com uma advogada que não consegue fazer uma conta aritmética básica de cabeça, mas na hora de lidar com as nossas finanças, com as finanças do dia a dia, ela vai super bem. Então eu vou contar uma história, vou fazer um exercício junto com vocês e vou abrir dois pontos. E a gente vai tentar cruzar tudo isso com a questão da paternidade. A história que eu vou contar é um pouco triste. É a minha primeira consultoria remunerada. Então eu sou formado em computação, na verdade. Acho que o Gui não sei se comentou, mas eu sou formado em computação. E eu estava com um pouco de saco cheio da área que eu trabalhava. Eu coordenava times de computação e fazia a ponte dessa turma com marketing. Esse era meu papel. E eu estava com um pouco de saco cheio disso, queria mudar. E eu contei para muitos amigos que eu queria trabalhar como consultor financeiro, algum dia, que eu ia fazer algum curso, ia tentar me especializar nessa área. Arrumei muitas cobaias, algumas delas estão aqui, para praticar. E a coisa foi ganhando algum corpo, comecei a escrever sobre isso na internet. E quando eu fui ver, eu estava meio que às vésperas na minha primeira consultoria, que não era nem de amigo, nem de amigo de amigo. Era uma pessoa que viu meu site, achou o site legal, falou, não vou confiar nesse cara assim e tal. E eu dei um migué no trabalho que eu tinha na época. Eu trabalhava no Groupon na época. Dei alguma desculpa para o meu chefe e fui à tarde atender essa pessoa. Eu só tinha trocado e-mails com ela ainda. E antes de atender essa pessoa, eu realmente não tinha muita noção de como funcionava um atendimento um a um. Aí conversei com amigos que trabalhavam com um a um. Conversei com o Fred, falei, puta, me dá uma dica. Você é psicólogo, você atende todos os dias pessoas. Conversei com outros amigos, coaches, terapeutas e tudo mais. E me deram vários conselhos, uns bons, outros médios. E um conselho que todos eles deram é, você precisa fechar a sua sessão. Senão as coisas não funcionam. Você precisa ter um tempo para atender. Senão você vai virar brother da pessoa, quando você vai passar a tarde tomando café com ela e não vai resolver nada. Você vai perder a sua autoridade de consultor, que é importante no processo. E você não vai conseguir ajudar em nada. E eu fiquei com muito isso na cabeça. E aí fui atender essa pessoa às duas da tarde no Starbucks. E essa pessoa, para o meu azar ou para a minha sorte, era um advogado. Super eloquente. Super bem vestido. Mais articulado do que eu. Ele tinha muito mais grana do que eu também. Só que ele estava totalmente quebrado, totalmente bagunçado. Encontrei com esse cara às duas da tarde. Falei, e aí, tudo bem? Me conta um pouquinho do que você está enfrentando. E esse cara começou a falar às duas da tarde. E só foi parar de falar às três. E a sessão era de uma hora. E eu não tive tata, não tive muita habilidade, muito traquejo ali para interromper esse cara. E quando eu fui ver, tinha passado o atendimento inteiro. Eu não tinha falado absolutamente nada. Ele vomitou por uma hora a vida financeira dele inteira ali. E acabou a sessão. E eu falei, bom, eu recebi tantos conselhos para encerrar as sessões na hora que eu me propus. Então eu vou encerrar. Agradeci e voltei a trabalhar, super frustrado, achando que eu ia falir muito em breve com o conselho financeiro, que tudo tinha dado errado. Fui para casa. Fui trabalhar, fui para casa. E comecei a pesquisar, ia pesquisar, ia pesquisar. E chegou um e-mail desse cara. E o e-mail eu falava assim, putz, Amor, seu trabalho é incrível. Eu estou ansioso pela próxima sessão. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa aqui. E aí eu queria devolver para vocês. Pensem aí, o que será que aconteceu ali? Por que esse cara estava tão feliz de ter conversado comigo, mesmo que não tenha feito absolutamente nada? Falei, eu vou passar o microfone? Pode ser? É só pitaco. É só pitaco. É, tá bom, tudo bem. Eu acho que foi exatamente isso. Ele precisava se abafar, ele precisava falar um pouco sobre a vida dele. Eu acho que talvez eu me coloque nesse lugar, às vezes, e isso é uma pessoa muito fechada. O fato de ele poder falar tudo para você fez bem para o cara, sabe? Eu acho que foi isso. Então, fica com o microfone aí. Esse cara tem amigos, provavelmente, amigos próximos. Você também tem. Por que ele não falava disso com um amigo? É, bloqueios que ele aprendeu a ter. Hum, ok. Ele tem que aparecer um perdedor com os amigos. É, pode ser. Mais uma, algum palpite? Uma coisa que acontece comigo, assim, na minha profissão, é eu estar travado em algum problema e quando eu discuto ele com alguém, eu torno esse problema claro. E às vezes eu consigo resolver sozinho, inclusive. Eu acho que quando você estrutura o seu pensamento para falar com alguém, você não estrutura só para outra pessoa, você estrutura para si mesmo. Justo. Passa por aí. Isso aconteceu muitas vezes com muitos clientes. Depois eu abro para falas e aí a gente fica à vontade para bater papo. Já abro, já abro. Isso aconteceu muitas vezes com muitos clientes, até eu entender o que estava rolando ali. Passa um pouquinho para o que vocês falaram. Na verdade, o dinheiro é um assunto tão tabu, tão nebuloso, que a gente não conversa sobre ele com ninguém. Com ninguém. Eu não sou pai ainda, mas eu imagino que isso acontece com a paternidade também. Que a gente vai meio que guardando as nossas angústias, de certa forma, e não compartilha com ninguém. E com isso não surgem as soluções espontâneas. A gente não aprende, porque a gente não fala sobre dinheiro. Se me perguntassem, se você tivesse um conselho só sobre dinheiro, qual conselho você daria? A gente tem que falar sobre dinheiro. A gente sabe tanto sobre futebol, porque a gente fala sobre futebol o dia inteiro. A gente sabe sobre cinema, porque a gente fala sobre cinema o dia inteiro. E a gente não sabe nada de dinheiro, porque a gente não fala sobre dinheiro nunca. O dinheiro virou um grande tabu, maior que a nossa vida sexual. A gente fala que brocha, mas não fala que está no vermelho, sabe? Ou então com um amigo só, num momento muito específico. A gente está meio bêbado já, não tem mais chance, está muito no fundo do poço. Aí que a gente abre o assunto. Então isso ficou muito claro para mim. E é por isso que eu tento abrir esse espaço de diálogo sobre dinheiro sempre que eu posso. E no geral, é só começar. Se você chegar para um amigo e falar velho, não faço ideia de como é que eu resolvo minha dívida no banco. Quando você fizer isso, você vai liberar essa pessoa de poder falar também. Então ela fala, puta, quer dizer que você pode falar sobre dinheiro? Então também posso. O assunto salário é sempre um assunto muito treta até alguém falar o primeiro salário. Quando uma pessoa fala, aí fala, hum, então a gente pode falar do salário. Então é sempre uma coisa muito complexa e com isso a gente perde, porque a gente não aprende sobre dinheiro. Então antes de trazer essa história toda para a questão da paternidade, a gente vai fazer um exercício só para sentir o drama. Aqui é um exercício rápido, vai durar seis minutos só. E o exercício é o seguinte. Vocês vão juntar em pares aí. Qualquer um, desde que você não conheça a pessoa. Então não sentem perto dos amiguinhos, nem uma trocada. O exercício é o seguinte. Você vai explicar a sua vida financeira para essa pessoa em um minuto. Então a base é essa. Você vai contar a sua vida financeira para essa pessoa em um minuto. Se você quiser contar detalhes, falar, eu ganho X mil reais e eu gasto tanto com cerveja, tanto com leite, tanto... Você pode contar. Se você não quiser abrir detalhes, tudo bem também. A questão é, tenta ser o mais abrangente possível, tenta dar um panorama geral da sua vida financeira para essa pessoa em um minuto. Então, nesse um minuto, só uma pessoa vai falar. A outra pessoa vai só ouvir. E a gente vai fazer um exercício muito maluco e complexo de só ouvir. Você vai tentar não esboçar grandes reações com essa pessoa. Então a pessoa fala, eu estou na merda. Você fala, aham. Ou a pessoa fala, eu estou super bem. Você fala, é, não. Você só escuta essa pessoa. Aproveita para observar o que surge. Você vai sentir muita vontade de dar um conselho. Você vai sentir muita vontade de falar, eu também, de dar um abraço, de falar, puta, que filho da puta. Assim, vão surgir coisas. Vão surgir coisas. Você só observa. Você não vai dar conselho nenhum. É só para escutar. Então vocês vão juntar em pares. Um vai ser o falante. O outro vai ser o ouvinte ali. Vão no caminho que vocês quiserem. Vai ter gente que vai querer falar, ah, eu lido mal com dinheiro porque meu pai lida mal com dinheiro. Vai ter gente que vai falar mais números. A gente vai para caminhos diferentes. Então juntem. Eu vou cronometrar um minuto. Depois do minuto eu aviso, a gente para e eu dou as próximas instruções. Beleza? Então juntem em pares aí. Eu aviso para começar. Vou contar para vocês uma historinha antes de abrir meus dois pontos. que eu faço muita roda de conversa, né? Muita palestra eu falo por aí. E eu percebo que as pessoas lembram pouquíssimas coisas depois de dois meses de evento. Então eu vou me preocupar em deixar muito frisado essas últimas duas histórias. Antes eu só vou contar uma passagem. Eu faço essa brincadeira de um minuto. Já fiz muitas vezes. E eu faço sempre em rodas de conversa. Então a gente faz um bate-papo sobre grana. A gente aproveita e faz essa brincadeira. Eu fiz uma vez no Rio. E foi a vez mais emblemática, assim, que era uma turma grande, umas 50 pessoas. A gente fez várias rodadinhas dessa aqui. E uma das meninas levantou a mão no final para contar o que ela tinha visto ali e tal. E ela falou, o que me chamou a atenção foi que a pessoa que conversou comigo, que falou para mim, estava passando por problemas muito parecidos com os que eu passei há dois meses atrás. Era um problema de cheque especial, uma bagunça de cheque especial. Aí eu falei, olha só que legal, a gente tem problemas parecidos, né? Ela falou, não, mas não era isso que eu queria falar. Eu falei, ok, então fala. Aí ela contou, na verdade, ela me contou problemas que ela estava passando. E eu não achei ela burra, nem achei ela meio tosca, nem achei ela incapaz. Eu só escutei e senti até um carinho por ela. Fiquei até com vontade de dar um abraço de verdade, assim. Ela falou sem ironia, até um momento meio trash. Às vezes, quando tem muitos casos de dívida nessa roda de conversa, a coisa fica num clima tenso. Então, esse era um exemplo disso. E ela contou, eu não achei essa pessoa burra, eu não achei ela incapaz. Eu senti até um certo carinho por ela. Eu falei, puta, que coisa legal. Ela falou, mas também não era isso que eu queria falar. Eu falei, então, fala o que você quiser falar. E ela falou, porque quando eu estava na posição que essa pessoa estava, eu me achava muito burra, muito incapaz e muito totalmente alheia da realidade. Já abro, só um segundinho. Então, o que me chamou a atenção foi que eu consegui ter, para com ela, um carinho que eu não consigo ter comigo mesmo. Isso caiu feito uma pedra, igual caiu agora, assim. E eu achei isso muito emblemático. A gente tem muita dificuldade de olhar para a nossa vida financeira com o mesmo carinho para o qual a gente olharia para a vida financeira de um grande amigo. A gente, no geral, é muito duro com a gente mesmo. E isso vai ressoar com muita força quando a gente trouxer outras camadas de complexidade, que são as minhas próximas duas histórias. Foi a questão da escuta empática, de você ter o ouvido e o segundo aspecto, sem julgamento. Eu faço essa brincadeira de um minuto e eu faço questão que tenha só um minuto. Às vezes as pessoas vão reclamar. Ah, mas um minuto não dá para falar nada, foi muito curto. Eu comecei a falar dos meus gastos fixos e acabou o tempo. Tudo bem, assim, é um minuto só por um motivo muito claro. No geral, uma vida financeira saudável é uma vida financeira simples e fácil de explicar. Se a gente consegue explicar alguma coisa para alguém no espaço de tempo muito curto, dando um panorama geral muito interessante, é porque a gente está dominando aquele negócio. Então, melhor do que ter uma vida financeira com um fluxo de caixa grande, com uma sobra grande ou ganhando muito dinheiro, gastando muito dinheiro, é a gente conseguir ter uma vida financeira simples, que a gente consiga explicar rapidamente para alguém. Essa simplicidade é importante em uma vida financeira de um cara solteiro, de uma mulher solteira que está tocando a vida assim, tem um emprego legal, paga as contas dela e tal, mas ela se torna crucial, absurdamente fundamental, quando a gente traz outras camadas de complexidade, que no geral usam fraldas. Então, uma vida financeira meio bagunçadinha passa, tira seis ali e passa, sabe? Na média assim, estuda aí para passar, passou. Funciona quando a gente está sozinho, quando não tem ninguém que depende da gente, quando a gente consegue dar uma escorregada no cheque especial, mês seguinte vai lá e completa. Quando o nosso gasto mensal, a estripulia ali é uma roupa que a gente comprou, um tênis que a gente comprou, tudo bem ser bagunçado nesse quesito. Agora, quando o nosso gasto é com fralda, que vai acontecer no mês seguinte de novo, ter uma vida financeira complexa, ter uma vida financeira bagunçada, se torna um grande problema. A gente tem um balaio de atenção ali, é o que a gente consegue gastar de atenção por dia. A gente tem essa pequena caixa na cabeça e a gente consegue tirar a atenção dessa caixa. E essa atenção que a gente gasta é exatamente a mesma para as questões financeiras, para as questões de trabalho, para as questões afetivas, para as questões da paternidade. Se a gente tem uma vida financeira que demanda muita atenção, é uma vida financeira que só vai funcionar no momento que a gente tem muita atenção para dar. E no geral, quando a gente tem um filho, eu não sou pai ainda, mas eu acompanho muitos amigos que estão exercendo a paternidade agora. No geral, quando a gente tem um filho, a nossa atenção vai para isso. Ontem eu estava com um casal de amigos em casa e a gente colocou um cobertor em cima da mesa e ficou a Isabela em cima da mesa ali e tal. E a gente conversava, mas estava sempre alguém olhando para ela, porque ela podia fazer alguma coisa a qualquer momento. Então, no geral, a nossa atenção é muito dispendida quando a gente é pai, quando a gente tem uma família para cuidar. E se a gente tiver uma vida financeira que demanda muita atenção, a coisa vai quebrar. A coisa vai quebrar. Ela vai demandar muita atenção, a gente não vai conseguir dar essa atenção. Algum imprevisto vai acontecer, porque é isso que acontece na vida, os imprevistos acontecem. E quando esse imprevisto acontecer, a gente vai se sentir muito frustrado e a gente vai chutar o balde. E quando a gente chuta o balde, a gente para de olhar para essa questão. E aí é um movimento que vai se retroalimentando. Bom, eu não tenho muita disposição para lidar com a minha vida financeira, porque eu estou ocupado com outras coisas. Acontece algum imprevisto, eu fico com um puta de um bode na minha vida financeira, não olho mais para ela. Quando eu tomo a decisão de não olhar mais, é aí que a merda acontece. As dívidas de cheque especial começam quando a gente fala ou algum imprevisto circunstancial ali, ou é para a gente parar de olhar. E de repente, quando a gente vai ver, a coisa já está no lugar que não dá mais coragem de olhar. É o que aconteceu com aquele advogado. Ele era um cara super capaz, super inteligente. Ele falava, cara, eu não tenho coragem de abrir meu extrato bancário. Então a gente pode se dar o luxo de dar uma deslizada quando a gente está com uma vida mais ou menos tranquila. Mas eu conheço poucos pais que estão com uma vida muito tranquila. Então é muito importante que a gente consiga estruturar a nossa vida financeira de maneira muito simples para que a nossa vida como um todo possa comportar mais complexidade, que é o que vai acontecer quando chegam os pequenos. Então esse ponto de tornar a vida financeira simples para mim é muito chave. Isso vai desde questões mais subjetivas, por exemplo, como é que eu estruturo aqui? Essa parte da casa é responsabilidade minha, a outra é da mãe, a outra é do meu parceiro ou parceira? Como é que eu vou fazer isso? Até questões muito, muito práticas. Por exemplo, uso uma conta conjunto ou não uso uma conta conjunta? Preciso ter uma conta conjunta? Ou será que ter duas contas individuais e rachar ali na hora é melhor? Uso um cartão de crédito, dois ou três? Então uma coisa é você se bagunçar com essas datas quando são só suas comprinhas. Outra coisa é um gasto assim, que está em cima. Meu salário é esse, meu gasto é esse. Se não tiver uma organização simples e eficiente, a coisa vai degringolar. Então a minha primeira mensagem é a gente tem que tentar manter a nossa vida financeira o mais simples possível. e a parte prática disso eu vou abrir para perguntas para vocês, assim que eu passar o meu segundo ponto. Que para mim é o ponto chave aqui da coisa. Eu passei uma infância meio bagunçada financeiramente. Meus pais se enrolaram muito com dívidas, muito, muito, muito. E era sempre um motivo de muita briga em casa. Então eu cresci vendo grana ser um motivo de quebra-pau. Então quando eu ouvi a fala do Cacá, me chamou muita atenção. Quando ele falou, regra do avião, primeiro oxigênio para os adultos, depois para a criança. é ok não dar um grande luxo para os filhos. Agora, ter os seus filhos crescendo e vendo você e sua mulher se degladiando por causa de grana ou enrolados ou tensos por causa de dinheiro certamente vai fazer com que essa criança tenha uma visão muito turva e nebulosa do dinheiro. E aí a gente vai continuar perpetuando essa sensação de que dinheiro é uma camada nebulosa, bagunçada, difícil, que a gente não pode falar. E eu converso com muitos pais nas consultorias e é sempre uma preocupação oferecer o melhor para os filhos. Ah, eu quero que ele estude na melhor escola, eu quero que ele faça viagens, eu quero que ele tenha cultura, eu quero que ele consiga visitar muitas coisas, ver muitas coisas. Eu acho super nobre, mas mais importante do que isso é não criar um serzinho que com 30 anos, isso é história real, chegue para um consultor financeiro e ele fala, putz, eu não consigo imaginar como alguém vive com menos de 20 mil reais. E assim, essa pessoa não está fazendo frescura, ela, naquela bolha que ela está, essa é uma grande questão. Ela realmente acredita que ela não consegue viver com menos de 20 mil reais. E eu escuto isso com 20, com 5, com 3, com 1.000, de tudo, de tudo. Então, mais importante do que dar a melhor escola é fazer com que seu filho entenda que existem maneiras muito diferentes de viver. Acho que tem uma questão, um poder da restrição é uma coisa muito maravilhosa. Porque se ele não aprender que tem coisas, tem maneiras diferentes de viver a vida, que ele pode viver com 5, com 3, com 2, ou com 20, ou com 30, é um ponto. E se ele não entender que existem coisas que ele vai querer e que a gente não vai conseguir dar, você está criando um potencial endividado ou um infeliz crônico, financeiramente falando. Se a pessoa acredita de verdade que ela precisa de 20 mil reais para viver, ela vai sofrer se ela não conseguir esses 20 mil reais. Se essa mesma pessoa acreditar que é 5, a bola de ferro fica menor. Isso é muito construído tijolo a tijolo na infância com os pequenos. Então, eu vejo, eu queria muito falar para vocês de paternidades possíveis. eu tenho certeza que grande parte de vocês foram criados com salários que valiam metade do salário que vocês têm hoje e foram criados. Estão aqui com dentes brancos, buchinhas rosadas, estamos conversando aqui num espaço legal, num evento legal. Então, existem muitas possibilidades de você se forçar a dar só do melhor para o seu filho, a oferecer sempre, sempre, sempre tudo do melhor. Você vai oferecer uma boa escola, mas você vai criar uma pessoa que, assim, ela vai sentir uma angústia financeira tão complexa, tão difícil de resolver, que haja consultoria financeira e terapeuta depois. Eu tenho um filho de, vai fazer dois anos agora, e eu tenho uma preocupação muito grande de transmitir isso para ele. Eu queria, eu sei que fórmula ponta não existe, modelos não existem, mas existem dicas de você construir ao longo da infância dele. O que eu posso ensinar nesse primeiro momento? Porque é um primeiro momento que ele não tem noção de nada. você tem uma parceira, é um parceiro que vive com você? Sim. E eu tento, de certa forma, falar algumas coisas, proporcionar momentos para ele dos dois extremos, digamos assim. Então, eu moro num condomínio fechado, então, eu vejo muitas crianças da idade dele com aquele cheio de não me troca, não me rebe. E tenho amigos, por exemplo, que levam os filhos para brincar na lama e as primeiras mães falam que, ah, isso aqui é impossível, não é legal. E eu faço questão de que ele participe disso. Como eu posso fazer isso de forma lúdica, porque nesse primeiro momento é impossível querer ficar financeiramente o meu filho. Mas ter esse feeling de saber que o mundo dele, no primeiro momento, sim, é uma bolha. Para as crianças, para você ter uma bolha, para o pai e a mãe, ou o doutor. E depois disso, ele começa a ganhar o mundo. Só que, eu sinto, pelo menos, pelo menos, experiência particular, é muito drástico essa cultura de você ser jogado ao mundo se você não tem um preparo ao aviso. E é justamente isso que eu gostaria de transmitir, umas dicas que eu gostaria de, nesse momento de transição que o meu filho, quando chegar, nesse 6, 7 anos, por exemplo, ele se vê no mundo de que tem pessoas que passam fome e tem pessoas que já tem a idade que você tem que já rodou o mundo torrando dinheiro. Sim. Eu queria algumas dicas nesse sentido. Eu acho que tem uma questão que, inclusive, eu vi o Cacá falando e eu falei, puta, se colocar a palavra dinheiro em qualquer pedaço dessa frase, vira um ótimo conselho financeiro. Tem uma questão que acho que o melhor exemplo que você pode dar, eu imagino, por exemplo, eu via meus pais conversando sobre grana de uma maneira caótica, com berros e tudo bagunçado. Se você conseguir conversar com a sua esposa claramente sobre dinheiro num momento fixo da semana ou uma vez a cada 15 dias ali e ele conseguir presenciar isso acontecendo, uma hora ele vai perguntar aqui vocês estão conversando na mesa, aqui tem esse monte de papel na mesa. A gente está montando mais ou menos o planejamento do mês. É uma semente que você planta que pode evitar tanta dor de cabeça para esse moleque no futuro, mas tanta dor de cabeça. Então, acho que exemplos práticos, como você mesmo disse, até os sete anos ele vai viver nessa bolha. Então, esses são os exemplos que ele vai ter. Ele vai montar a personalidade dele tateando essa casa. Se passa esse cartão a coisa sai, se ele vai no caixa eletrônica e enfia o dinheiro e sai dinheiro, com esse dinheiro compra 12. Então, tem muitas coisas que vão acontecendo, que o diálogo entre as pessoas que estão criando essa criança vale demais nesse primeiro momento. Pode abrir para ele a possibilidade de, ah, eu posso conversar então sobre quanto eu quero gastar depois. Então, acho que até os sete anos essa é uma grande questão. Eu sou super a favor da mesada ou da retribuição periódica. Então, para quem está começando a criar um filho agora, acho que a partir dos seis, sete anos já é perfeitamente viável fazer isso. Então, aí tem uma questão. A gente, não sei vocês, mas é muito difícil planejar uma vida financeira de mês a mês. Um mês é muito tempo para fazer. Então, eu gosto de trabalhar com as semanadas. Isso eu faço até com os adultos. É uma grana por semana porque dimensionar o mês inteiro é muito difícil. Acontece muita coisa no mês e você vira uma pessoa muito diferente do dia 1 ao dia 25. Mas de semana em semana a gente vai calibrando ali e é importante que a criança consiga pegar esse hábito desde cedo. Porque quando ela receber o salário dela vai ser mensal, provavelmente. E ela vai ter a habilidade de separar. Bom, funcionava com meus pais, né? Por que não pode sonar para mim? Tem um certo para mim? Não tem porque varia muito da classe social da criança, das condições da família. É importante que ela tenha alguma dúvida sobre o que fazer com esse dinheiro. É uma grande questão com crianças também. Se você der um certo valor que ela só consegue fazer uma coisa, ela não tem que se deparar com a escolha, é ruim. Porque é importante que ela perceba que se ela comprar isso, ela não consegue comprar aquilo. Então, a questão do custo de oportunidade para a criança é muito caro. É muito interessante de fazer. E aí, tem brincadeiras mais legais de se fazer. Você pode começar a brincar com concessões com a criança. Então, você pode ganhar R$2 por semana. Só que se você escolher não receber nessa semana, a gente dá R$5 ao invés de R$4. Entendam o poder desse negócio. Então, assim, a criança recebe R$2 por semana. Então, R$2, R$8 por mês, mais ou menos. Então, em 15 dias, ela receberia R$4. R$2. Se ela tiver a possibilidade de não receber R$2, mas não receber e receber R$5, sem querer, você está explicando para a sua filha como o investimento funciona. Como é que o longo prazo funciona. Então, você quer exemplos ótimos que vão fazer com que a transição dessa criança para uma vida adulta com uma vida financeira ativa seja muito mais tranquila. No geral, a gente é meio que arremessado na vida adulta. Tossa, você tem salário, se vira, se fode, né? Então, geralmente, é assim que funciona. É assim que funciona, no geral. Não tem manual de instrução, não tem nada. Se vira do jeito que dá, pergunta para um amigo ou vê o institucional do banco, que é meio ruim, às vezes. Então, se você conseguir introduzir esse conceito para a criança antes, melhor dos mundos. Eu gosto da ideia das retribuições, mas isso é difícil você fazer sem estar muito contextualizado, sem estar explicado, você não fazer do seu filho um pequeno assalariado com três anos, né? Então, não é legal também. Então, acho que pontualmente vê como ele reage, acompanha de perto o que ele acha disso, ele vai comprar o que com isso, trazer de perto essa questão. Mas essa questão de brincar com os investimentos é um jeito de a gente introduzir um conceito que faz muita diferença numa vida financeira adulta, que é entender como é que o longo prazo funciona ou como é que o médio prazo funciona. Como é que é querer alguma coisa e não poder comprar agora. se a gente não tem esse conceito muito claro e a gente não experimenta esse conceito muitas vezes, a gente facilmente vai se perder. E aí entra um cartão de crédito e aí, ó, lá. Eu me preocupo de falar isso aqui porque esse é um conceito muito mais de base do que, por exemplo, será que eu coloco restaurante como lazer ou como alimentação no planejamento financeiro, sabe? Tipo, faz como você quiser, esse não é o ponto, né? Tem outras coisas mais importantes do que essa, né? Então, trabalhar com essa questão de longo prazo pode ser uma grande coisa. Mas, de novo, mais importante do que como é que a gente trata as finanças com os pequenos é como é que a gente trata as nossas finanças. Porque as coisas reverberam e eles vão aprendendo magicamente, assim. Eles vão vendo as coisas acontecerem. Microfone, microfone. Desculpa. Então, vamos lá. Engraçado, você falou isso aí. A primeira coisa que me passou na minha cabeça é, pô, essa ideia de dar os dois reais e essa criança pegar na alta na próxima semana e ganhar três. Eu fiquei pensando, puta, eu ficaria desesperado se minha filha virasse e falasse, rapaz, então me dá um e-mail três dias antes. Essa é a característica dela. Eu ficaria desesperado. É melhor ela se desesperar com você agora que você pode explicar para ela do que o gerente do banco. Porque você pode fazer isso no banco também, né? Eu quero adiantar meu FGTS. Ah, não, tudo bem. Você pode pegar 40% a menos, mas pode pegar. Então, é melhor ela aprender a lidar com isso com você do que o gerente do banco. Com certeza. E assim, eu queria apartirar uma experiência da minha vida, assim. Eu sempre fui muito conectado com o dinheiro. Sempre tive uma relação muito boa. Mas eu acho que agora na hora da paternidade é um peso. para todo mundo. Eu acho que entra de novo naquele estigma que a gente tem de que o pai tem que ser o cara que provedor, né? E hoje em dia a gente não sabia que esse negócio está fora de panorama. Hoje as mulheres trabalham, pagam com ontem e tudo mais. Então, eu acho que tem um perigo aí também, né? Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação. E no momento que a gente tem uma preocupação tem o peso. porque eu particularmente na experiência que eu tenho é que eu namorei muito tempo e minha namorada na época, que hoje é minha mulher, ela queria casar. Eu falei assim, não, não vou casar agora porque eu acho que a gente não está num momento bacana de carreira e tudo mais. E foi a mesma coisa na hora de ter filho. Então, hoje, assim, eu me vejo numa posição que eu sempre tive uma briga com o dinheiro. Sempre tive uma situação ok, modesta, tenho meus investimentos, mas sempre foi uma briga comigo mesmo, assim, né? Ou seja, eu sempre adiei fazer as coisas pelo dinheiro. Que não é bom também, né? Não é bom? Então, exatamente. Hoje eu estou numa área que eu brigo comigo mesmo pelo contrário, de tirar esse peso do dinheiro e falo assim que o dinheiro não pode, talvez, guiar a nossa... A gente tem que cuidar para não sair do trilho, mas o dinheiro não pode guiar as nossas ações como pai. Eu costumo falar que, para mim, uma vida financeira bem-sucedida é uma vida financeira onde o dinheiro entra como um corrimão, um suporte para que você tenha condição de fazer o que você quer fazer. Ah, e para mim, um negócio muito importante é ser uma pessoa culta. Eu, sei lá, estou chutando um exemplo aqui. Que bom que o dinheiro pode apoiar a minha busca ou para a cultura. Ah, para mim é muito importante morar bem. Que bom que o dinheiro pode apoiar esse meu processo de morar bem. Então, o dinheiro nessa posição de apoio, eu acho que é a melhor que ele consegue assumir. Se ele entra numa posição de restrição constante, é ruim. Se ele entra numa condição de permissividade absurda, é muito ruim também, porque ele basicamente vai conseguir tirar tudo que você quer na hora que você quer e isso é impossível no longo prazo. Uma hora vai acontecer alguma coisa e você vai perceber que você não consegue controlar. Então, é muito importante que a gente trabalhe as várias facetas do dinheiro, eu acho que isso surge com mais facilidade quando a gente conversa. Então, se você conversar com mais amigos e com a sua parceira e com o seu filho ou filho, o assunto vai ficando mais leve e a gente consegue resolver a nossa relação interna com o dinheiro também. Só para finalizar, a mensagem que eu queria deixar é qual que é o... Será que eu fiz boas escolhas? Porque hoje, o dinheiro talvez não é a minha dor de cabeça, eu não fico sem dormir por causa do dinheiro, mas eu me pego pensando, pô, será que eu fiz boas escolhas? Então, daqui para frente eu vou ter que fazer outras escolhas também com o pai. E assim, só pegando outro gancho, uma coisa que eu morro de medo é a minha filha ser consumista, eu não quero, cara. não precisa ter um darel de brinquedo, não precisa ter aquele consumo exagerado. Talvez eu, de novo, eu forço muito mais por uma relação afetuosa do que por uma questão de dinheiro e é algo que todo mundo está inserido e não dá para fugir. A gente, o dinheiro é a grande preocupação hoje, principalmente dos pais por essa carga. Enfim, é isso. Só acho importante nessa preocupação de, ah, eu não gostaria que ela fosse consumista, a gente não bater com tanta força nessa questão que aí vira aquele efeito reverso, né? Eu quero tomar o rebelde, quero fazer o que meu pai não quer que eu faça e eu vou me tornar exatamente o que ele não quer que eu me torne. Então é importante a gente mostrar vários lados. Ah, o consumismo existe, é ruim por causa disso, disso e disso. A parte de uma vida muito monástica existe também, mas pode ser ruim por causa disso, disso e disso. Acho que mostrar possibilidades e fazer com que ela esteja inserida em ambientes muito diferentes. Isso acontece muito com as famílias que eu atendo, de eles estarem inseridos num contexto muito restrito. Então, ah, é uma criança bonitinha, que só conversa com crianças exatamente iguais, com famílias muito parecidas. Então a criança não é exposta a outros ambientes. E aí fica muito difícil criar cancha, criar habilidade para trafegar com consumismo ou sem consumismo se a gente está sempre na mesma rodinha. Posso pegar o microfone? Eu sou autônomo, né? E eu optei, ele é mulher, nós optamos por uma qualidade de vida. ou seja, tipo, nós trabalhamos na mesma coisa, na mesma empresa e eu opto por ficar mais com a minha filha e, enquanto ela trabalha, a gente fica revisando esse assunto. Então, eu queria saber se... Porque ela vai ter contato com outras pessoas, com, enfim, com pessoas que vão ter poder é um arquitetivo maior do que o meu. Sua filha se diz? Minha filha é isso. Porque, porque, assim, a gente opta pelo primeiro lugar de morar onde a gente mora. a gente... Vocês são os pobres do bairro. Em São Paulo, a gente ganharia tipo 3 ou 4 vezes mais do que a gente ganha online. Entendi. A gente tem uma vida mais calma. Eu moro em São Paulo aqui no dia inteiro e estou 6 anos na Baixada. Então, a gente... O ritmo é completamente outro. Não tem trânsito, não tem nada. Não tem nada. Mas a gente, realmente, a gente opta por uma vida com uma qualidade de vida maior. Não sei se isso, agora, nesse momento, é uma vantagem ou para o futuro a gente vai ficar bem para trás. Enfim, essa é... Então, é que esse conceito de ficar para trás é muito maluco. Não é para trás de quem e em qual corrida, né? A gente vai morrer, né? A única coisa é o que vai acontecer daqui a pouco tempo. Então, não tem muito ficar para trás ou ficar para frente, né? Uma coisa que eu acho muito legal é que, optando por estar num lugar mais tranquilo, você está mostrando para a sua filha o que é qualidade de vida para você. E talvez isso consiga guiar ela nas escolhas dela. Então, não sei se passa pela sua cabeça isso, mas eu acho que para você é ter mais tempo, é isso por isso que vocês foram para lá, ter mais tempo livre, ter mais tempo... Então, assim, sua filha crescer com isso já é uma excelente referência. Então, eu acho que eu não me preocuparia tanto. Eu me preocuparia, sim, e inserir ela em contextos muito diferentes para ela ver que talvez estar na Baixada Santista com uma vida simples é melhor do que 90% do país. Assim, não é uma vida simples, a gente consegue. Não, ok. A gente consegue estruturar isso, só que não é como, assim, tipo, sabe, viagens, etc. Cara, mas é infinitamente melhor do que a maior parte da população, isso que eu estou te dizendo. É o que eu mesmo, sabe? Sim. Mas o que eu estou te dizendo é importante para você ter já claro que a vida que você leva hoje já é melhor do que a vida da maior parte do país. E acho que se você conseguir transmitir isso para a sua filha, é ouro. Só que você precisa entender isso também, que você está em uma posição muito privilegiada, mesmo que você opte por viver uma vida simples em Santos e venha para cá de vez em quando e tal. A gente, muitas vezes, fica imerso na bolha de São Paulo, dando exemplo aqui. E para mim é muito chocante sair dessa bolha de vez em quando. Eu acabo atendendo gente do Brasil inteiro, então, às vezes, uma manicure, o preço de uma manicure aqui, quando eu conto para alguém de uma cidade interior da Bahia, a pessoa fala como assim? Como? Você está errado. Você está errado. Então, esses choques culturais são muito importantes e é importante que a gente entenda a nossa posição no estudo para conseguir transmitir isso para os filhos. Mais uma pergunta? Pode ser ou não? Acabou. Acabou. Desculpa. Última. Desculpa. Última pergunta. Vai lá. Pode falar. Não, pessoal. Essa questão do consenso para os outros, eu, por exemplo, estudei na escola pública há muito tempo. Na escola pública tinha essa coisa muito legal, que você tinha pessoas com nível mais, muito mais alto e pessoas com nível muito mais baixo. Então, você sempre tinha uma referência. Hoje, muita gente não estuda em escola pública e acaba perdendo esse referência porque ficam normalmente em escola iguais. Aqueles têm aquela condição de pagar. Você acha que é sempre importante buscar convívio sociais, espaços de convívio sociais que permitam essa percepção de uma situação de diferença que hoje é gritante, mais do que quando é pequeno. Então, acho que isso é bacana. Ou a própria escola pública. Isso aí. Meus pais também estudaram em escola pública. Eu estudi em escola particular porque minha mãe é professora, eu tinha bolso e tal, mas eles contavam que na época deles fazia todo sentido isso, porque era um ensino ok e você convivia com o bairro inteiro. Então, pessoal, queria agradecer pelo espaço. Foi só um comecinho de conversa. Eu sigo disponível, meus contatos vão ser... A gente pode mandar referências depois, talvez, para todos, por e-mail e a gente consegue... Meu site é amuri.com.br, lá tem as referências, tem bastante texto, bastante material prático. Desculpa não poder abordar isso aqui por restrições de tempo. Queria agradecer muito. E é isso. Posso abrir? Amuri.com.br. A-M-U-R-I. Metade dos e-mails que chegam é a Mauri. Não, não, então. Pois é, mas é que chegam... A Mauri, a Mauri. Então, eu estou explicando. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. A-M-U-R-I-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N